Olá pessoal! 2017, não 2018, foi. Aí eu deixei meu cabelo crescer e fui cortando o loiro. A última vez que estava com as pontinhas foi no começo do ano passado. Que eu fui tentar pintar de azul e ficou cinza. Ficou verde e depois ficou cinza. Então hoje eu vou mudar. O que eu vou fazer? Eu vou descolorir as pontas. Eu vou mostrar onde está meu cabelo. Eu vou descolorir as pontas. Eu sonhei que eu ia fazer. Mas eu não vou descolorir meu cabelo todo porque para mim eu prefiro fazer isso no salão. Meu cabelo está aqui. E eu pretendo descolorir do pescoço para baixo. Então seria não daqui para baixo, mas tipo as pontas mesmo. Porque se ficar um cocô eu corto. Entendeu? O que eu também pretendo fazer é pegar uma mecha aqui na frente e descolorir um pouco mais. Do alto, da mecha para baixo. Para não ficar só embaixo. Eu pensei em fazer aquilo que as meninas fazem com essas fotos aqui. Descolorir daqui da raiz para cima e para baixo. Mas não tenho essa coragem toda. Mas o que eu vou fazer? Meu cabelo está sujo já faz dois dias porque eu lavei a última vez que foi quinta-feira que eu fiz hidratação. Eu fiz uma semana de hidratação. Semana passada, os dias que eu faço hidratação é quarta e sábado. Então semana passada eu fiz quarta e sábado e essa semana eu fiz quarta. Eu já descolorei meu cabelo em 2017, 2016. Não sei. Vou deixar aqui um olho certinho com a foto. Foi a primeira vez que eu descolorei meu cabelo. E cara, ficou muito bom. Vou esperar. Tá, eu vou dividir o cabelo. E vou deixar muito dividido. Tá, o indicado é você usar com luvas. Eu estava na confiança que minha mãe ainda estaria com a luva que ela estava. Mas ela não tenta mudar as mãos. Se você tiver um machucado na unha, nunca, jamais, usa água. Água. Como eu sou? Água. Eu ia falar oxidante, mas não sei se é oxidante ou não. Então... Mas nunca usa água. É oxigenada. Água oxigenada com machucado na unha, na mão. Porque vai inflamar e vai vir muito. Eu vou usar esse daqui da Márcia. Clareme do Toys. Pode escolher. Gente, não tem nada mais. E esse daqui, o 20. Porque eu não queria botar 40 para não estar com medo de dar alguma coisa errada. Gente, a minha blusa está muito pequena em mim. Meu Deus. Eu estou dando nervoso para fechar o braço. Então eu vou misturar. E eu vou usar uma escova de dente como espátula. não me enjurei. Não me enjurei. Ai, Deus. Só as pontinhas. Só as pontinhas. Só as pontinhas. Então... Uma das escova de dente. Não me enjeu chapéu! Um tempo das querido 7 para o melhor tempo. Então eu vou mostrar uma é abraçada. Fui, meu amor! Tchau, tchau Tchau, tchau É isso Olha como tá aqui atrás, ó Ele tá meio quente Mas já tá bem... Olha aí, irmão, tá? Olha aí Agora eu vou esperar A gente vai ficar muito cedo De que eu tô com volta Depois eu quero me roubei com esse papel Caraca, que papel E... Enfim Ele é muito ruim, sério Tipo, ele ajuda o processo a aumentar Mas... Sério, eu sou téssima Pra colocar ele no cabelo É o ópera mesmo É o ópera do cabelo Aqui é outra coisa Eu preciso mexer É o ópera do cabelo É uma banha Não deixei no tempo não Deixei no... Deixei no... Deixei no... Deixei no tempo não Deixei no tempo não Deixei no tempo não Meio que ele vai ficar Um... Uhu... Uhu... Um... 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 Uhu... E aí 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 Eu tomei banho e ficou assim. Não dá pra ver o que ele tem de escolar, mas eu vou secar essa parte aqui, porque ela tem que descolar daqui pra cá, então é isso, vou secar aqui. Viu? Percebe que até acima essa condomorada ficou bonita. Ficou muito mais descoloreida por volta. Deixa eu falar o que aconteceu. Eu lavo meu cabelo, agora eu vou secar e pintar ele. Mas, isso que você vai ver depois da segunda parte. Tá com o meu lado de carreira, tá bom? Beleza.